A CIDADE NO BRASIL 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 Júliart, mas para tocar em espaços da comunidade ao redor de Nova Iorque, né? Então, e também existia um treinamento, né? Isso não acontecia assim da noite para o dia. A gente passava algumas semanas sendo orientado sobre como a gente poderia atingir cada tipo de público e estratégias para você fazer um concerto que fosse efetivo, que as pessoas pudessem sair daquela atividade cultural tendo aprendido alguma coisa, né? Também tinha esse caráter educativo mesmo. Então, foi aí que eu comecei a ver o que era essa coisa de performance interativa, né? Como é que você consegue engajar diferentes tipos de público para o que você está fazendo? E é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Eu nunca fui da filosofia que você chega num lugar e só porque, ah, sei lá, você vai tocar na favela, então tem que tocar samba, pagode, sei lá. Não, eu queria tocar sor, queria tocar bar, queria tocar o que era natural para mim, como violonista, como músico, e queria que o meu público pudesse apreciar o que eu estava fazendo, queria que o meu público pudesse entrar no meu universo, né? Que esse acho que é o barato, que aí eu realmente podia dividir o que eu estava curtindo fazer ali. Então, eu aprendi muita coisa, eu ganhei muitas ferramentas fazendo esse tipo de trabalho em Nova York e também sendo treinado pela própria escola para desenvolver esse trabalho. Então, eu queria, inclusive, demonstrar algumas coisas na prática, como é que eu polei uma performance interativa para um tipo X de público e como é que vocês fazem isso, né? Porque o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar aqui é que cada vez menos existe essa separação entre palco e público, né? Até pode continuar existindo fisicamente, mas eu quero que no meu conceito, né? No meu projeto estético como artista e tal, eu quero que cada vez menos exista uma barreira entre o público e o artista. Por várias razões, porque o público vai apreciar mais, se você der ferramentas para eles apreciarem o que você está fazendo no palco, e você também vai tocar mais relaxado. E eu acredito, eu passei por essa experiência diversas vezes, né? Às vezes eu chegava num concerto e só tocava. E às vezes eu tocava o mesmo concerto, o mesmo repertório, para o mesmo tipo de público, e às vezes uma palavrinha que você fala, uma coisa que você fala sobre, sei lá, o que é uma fuga, o que é um procedimento imitativo antes de você tocar uma sonata do bar, por exemplo, faz toda a diferença. Às vezes eu termino um concerto e as pessoas vão me cumprimentar, Ah, foi lindo, adorei, adorei tal, tal peça, mas gostei de sobrar tudo do que você falou. Então, as pessoas gostam de sair do concerto, de uma atividade cultural, sentindo que elas aprenderam alguma coisa, que não foi só a fruição do momento ali, né? Porque, o que eu estava comentando com o Álvaro, né, ontem, A maioria desses concertos que a gente faz, a gente está preocupado em todas as minúcias, né, do repertório, das passagens difíceis e tal, como tem que estar, né, a gente tem que estar satisfeito com o que a gente faz e tal, mas a realidade é que pouquíssimas pessoas estão entendendo o que você está fazendo, né? Então, o que eu curto é fazer, aumentar o nível de apreciação dessas pessoas, né, porque aí eu acho que todo mundo ganha. Bom, então acho que eu já estou começando a falar demais, deixa eu explicar para vocês mais ou menos como é que eu colo uma performance interativa. Quer lápis, Danilo? Oi? Você vai precisar de lápis? Não, não, eu só vou usar um instrumento. É, uma peça que eu sempre toquei, que todo mundo aqui é violonista, né? É, você é por tabela, né? Uma peça que eu sempre toquei foi as variações ópus 9 do SOR, né, a volta mágica. E, então, o que eu aprendi na hora de montar uma performance interativa na Julliard, e que eu acho que é muito efetivo, toda vez que eu vou pensar como é que eu vou abrir, como é que eu vou destravar essa peça para o público, né, para eles apreciarem melhor. Então, a primeira ideia, a primeira ideia para você começar a bolar alguma coisa é a estratégia de você adotar uma coisa, um foco que você quer, você acha que é chave para o entendimento, assim, geral daquela peça. No caso das variações ópus 9, já começa pelo nome, né, variações. Se eu pergunto para a maioria dos públicos dos concertos que eu costumo dar, ninguém sabe que é uma variação. Então, eu acho isso, assim, eu me sinto meio um alienígena, de chegar no palco, tocar variações sobre um tema de Mozart, e ninguém sabe nem que é uma variação. Acontece muito do artista, do músico, chegar no palco e falar quem é Sor, quando ele viveu, né, e uma curiosidade. Pô, é legal, assim, é intelectualmente, culturalmente, né, é um plus, né, na performance. Mas o que isso ajuda na experiência estética, né, de quem está assistindo a sua performance das variações? Nada. Então, o meu tópico para destravar as variações ópus 9 do Sor é forma. Eu quero que o público possa curtir a forma, né, possa entender o que é forma, possa sair do concerto, pegar um CD, ouvir as variações Goldberg, e ter uma noção do que está acontecendo por causa da minha performance. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que falar de harmonia, de acorde, e o que eu... o legal, às vezes não dá para fazer isso, mas sempre que possível, eu gosto que o público realmente participe da performance quando eu ilustro alguma passagem antes de tocar a peça. Então, por exemplo. Primeiro eu explico mais ou menos o que é tema com variações. Então, eu digo que o compositor apresenta uma melodia, né, que vai sofrer variações. Então, eu digo que tudo vai mudar. Vai mudar o tempo, né, o andamento, se é mais rápido, se é mais lento. A própria melodia vai mudar. O timbre, o jeito que cada som é tecido vai mudar. Mas uma coisa vai permanecer constante. Esse que é o grande barato dessa peça. Que é a sequência de acordes, né, a harmonia, que a gente chama de harmonia. Então, eu toco a harmonia. Deixa eu só conferir aqui a afinação. Para não ficar lá, sai todo o limite. Vamos lá. Tudo bom? Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael. João. A gente está fazendo um bate-papo aqui sobre performance interativa. Hum. É isso. Claro. São meios, estratégias que eu adoto para aumentar o nível de apreciação da plateia para as peças que eu estou tocando. Então, por exemplo, eu vou tocar... Se eu vou tocar a flauta mágica do SOR, né, as orações só para os nove. O que eu posso fazer antes de tocar a peça para que as pessoas apreciem melhor essa obra. Então, eu falei aqui que a gente escolhe um tópico que a gente acha chave para o entendimento, o maior entendimento dessa peça, né, maior apreciação dessa peça, que eu escolhi forma. Eu vou dizer, eu quero que o público saia do concerto sabendo o que é tema com variações. Então, eu estou dizendo que na flauta mágica, nessa peça que eu vou tocar, tudo vai mudar. Mas vai ter uma coisa que vai permanecer constante, que é a harmonia, a sequência de acordes. Então, como é que eu ilustro isso antes de tocar a peça? Bom, se eu tivesse mais um violonista aqui, eu poderia pôr um violonista para me acompanhar os acordes. Os acordes iam ser os mesmos, ou quase os mesmos, né, no caso de ter uma variação em menor. Mas, aí a pessoa ia ver direitinho que tem uma coisa que é igual e uma coisa que é diferente. Eu vou estar fazendo as variações, que é o que vem diferente, mas a harmonia vai ficar igual. Como eu não tenho, eu posso cantar. É, logicamente, não vai sair muito afinado, porque eu tenho algumas limitações, mas, enfim, isso é só uma ilustração. Então, eu toquei para vocês o tema, né. Vou fazer um pouco mais lento. Esse é o tema com essa harmonia, com essa sequência de acordes. Aí, por exemplo, mais para frente vai ter uma variação, né, uma das últimas. Mas os acordes vão ser iguais. E assim vai. As outras orações são um pouco mais difíceis de cantar, mas acho que vocês entenderam a ideia. Alguma pergunta até agora? Bom, então, quando eu estou confiante que as pessoas estão começando a entender na teoria o que é a forma tema com variações, se possível, né, se o espaço permite, por exemplo, quando eu estou fazendo com, sei lá, num asilo ou num hospital, desde que as pessoas estejam aptas a fazer, eu convido elas a cantar a harmonia, né. Logicamente, não dá para a gente fazer um coral a quatro rodas, mas dá para elas cantarem o baixo, por exemplo. Então, uma coisa que eu queria fazer com vocês aqui, só para vocês entenderem na prática como é que funciona. Então, oi? Guardadas nossas limitações. Guardadas. É, eu estou aqui na fogueira, o público vem na fogueira comigo. Então, é lógico, esse é outro ponto. Você precisa quebrar o gelo. Porque as pessoas não vão sair cantando assim, né. É, inclusive, eu já fiz isso mesmo em concertos mais formais mesmo. E Deus dá certo desde que você vá devagar. Então, a primeira coisa que você faz é você se colocar na fogueira, né. Eu estou me arriscando aqui a cantar, sai meio desafinado e tal, mas com perfunção. Agora, eu gostaria que vocês entendessem o que é a harmonia, cantando o baixo de cada acorde, que é a nota mais grave. E aí, nesse ponto, eu sei que muitas pessoas estão falando o que? Que nota mais grave? O que é grave? O que é baixo? Aí, eu falo, ó, eu vou ilustrar o que eu quero que vocês façam, vocês só repetem. Só em Lá, Lá, Lá. Quem quiser pode me acompanhar. Continua. Uma variação. Outra variação. Outra variação. Outra variação. Então, depois de toda essa experiência de realmente imersão mesmo no conceito de tema com variações de forma, eu acredito que as pessoas vão escutar a peça, quando eu de fato tocar, que seria agora, né, de uma maneira mais ativa. Elas vão estar escutando a harmonia, quem sabe até cantando, né, baixinho cada um no seu assento. E eu acredito que assim eu consegui aumentar o nível de apreciação das pessoas. E realmente eu tiro a prova real disso quando eu vou conversar com as pessoas depois do concerto. E isso é mais legal ainda quando eu tenho, por exemplo, uma plateia de alunos de música. Por exemplo, eu trabalhei com o Guri Santa Marcelina, né, que é um projeto de educação musical, de conhecimento social, em São Paulo. Na periferia, nas áreas periferia, nas áreas periféricas da grande São Paulo. E a molecada toca, toca violão, né, eles têm aulas de violão, têm aulas teóricas e tal. E eu estava lá fazendo masterclass, concertos. E a meninada toca, né, toca alguns acordes já, toca algumas peças simples. Então eu consegui voluntários, que aí é mais legal ainda, né, que eu estava falando aqui que podia ter mais um violonista aqui mostrando, né, a harmonia. E nessa situação, por exemplo, isso era possível. Então, além de tudo, eu tinha uma criança, um adolescente aqui tocando comigo. E eles acham o máximo, né, porque eles podem tocar junto com você, a mesma peça que você, né. Tem todo aquele gás legal. Então, essa é uma das minhas estratégias, né. Com essa peça é falar de forma. E, se possível, fazer essa atividade prévia das pessoas cantando comigo e tal. Outra peça que eu toco frequentemente é o prelúdio número 5, do Vila Loucos. Essa peça já é um pouco mais próxima do público geral. Geralmente é uma das peças que eu sei que as pessoas mais curtem, né, as pessoas, assim, que não têm experiência nenhuma com música, que não tocam nenhum instrumento. Mas, ainda assim, eu acredito que eu posso aumentar o nível de apreciação dessa peça. Ou mesmo posso usar essa performance para introduzir conceitos musicais que as pessoas possam usar como parâmetro de apreciação na execução de qualquer peça. Por exemplo, no prelúdio 5 eu escolhi o assunto timbre. Eu falei, eu vou explorar com a execução dessa peça timbre. Eu quero que as pessoas saibam o que é timbre, o que é a cor do som, imediatamente antes de eu tocar essa peça. E isso vai servir para o resto do concerto. Acredito que depois do concerto elas vão ter essa ferramenta de ficar ali vendo minha mão, se eu toco metálico, se eu toco doce, né. Que, mais uma vez, é uma escuta mais ativa do que antes, né, do que antes da explicação, da ilustração. Então, o que eu posso fazer com essa peça, né, que tipo de ilustração eu posso fazer antes de tocar? Primeiro vem a explicação de meio parágrafo, né, de o que é timbre. Então, eu falo como todo mundo fala, que timbre é como todo mundo associa, que é a cor do som. E que aí eu faço algumas associações com coisas que as pessoas estão acostumadas já, acostumadas a ver, a sentir. Por exemplo, eu falo que é igual numa árvore de outono, quando você tem folhas que estão mudando de cor. Todas são folhas, mas tem umas que estão verdes, tem umas que estão marrons, tem umas que estão amarelas, tem umas que estão laranjas. Mas elas fazem parte da mesma árvore, são todas folhas. Então, é, um som é igual, eu tenho uma mesma nota, que pode ser variada, a cor dela, o timbre dela pode ser variado. Então, isso é dado, como vocês puderam ver, imaginando que vocês são o público, é pela posição da minha mão direita aqui, da minha direita. A medida que eu movo mais para o cabalete, eu tenho esse som que é um pouco mais, como vocês descreveriam? Se eu estou numa situação que é um pouco mais íntima, eu posso perguntar, posso estabelecer um debate. Para mim, soa mais brilhante para vocês. Alguém tem alguma... Eu falaria, tendo a ser mais agressivo, mais nasalado, como cantor de música popular, poderia falar também. Ok. Em contrapartida, como é que vocês descreveriam esse som? Notem que é a mesma altura, a mesma nota, mas está numa cor diferente. Alguém da plateia? O som não doce, mas é mais eludado. Mas é mais eludado. É por aí mesmo. A gente não pode definir exatamente como é cada som. Isso é pessoal, mas existe uma gama de... De descrições que mais ou menos são compatíveis, né? Com o abeludado, mais doce. Já sabe que você acaba usando outras sensações. Exatamente. Para fazer essa certeza. Exatamente. E isso é uma coisa para se explorar. Você tem que explorar o que... As coisas que as pessoas já estão acostumadas. E trazer para o universo da música, né? Mais especificamente da peça que você está tocando. E... É... Uma coisa que eu ia falar que fugiu. Bom, aí eu dou nome aos bois, né? Aqui, a gente chama de... Bom, nos Estados Unidos é ponti-cello, né? Mitácido. Aqui a gente chama de doce metálico, né? E o barato do violão é que eu toco com a mão diretamente na corda. E eu posso ser altamente flexível com essas cores, né? Então, como vocês já viram, tem toda uma gama no meio de cores. Parece até que muda de nota, né? Mas é a mesma nota. Então, para... Antes de tocar a peça, pelo 2005, eu gosto de checar se as pessoas realmente entenderam. Principalmente se eu estou lidando... Se o meu público é que são crianças. Então, eu faço um jogo. Então, eu quero aguçar os sentidos... Para as variações de timbre, né? De cor. Então, eu quero que vocês todos fechem os olhos. Vocês vão adivinhar a cor. Vamos fazer só por... Por fazer, só para recriar a situação real. Então, eu vou tocar uma nota para vocês. Numa cor definida. Relembrando. Desculpa. Abra os olhos. Eu gosto de... Eu sei que... Eu mostrei que existem várias cores entre o metálico e o doce. Mas eu gosto de sustentar que no meio a gente vai chamar de regular, né? Regular. Uma cor regular, uma cor mais metálica e uma cor mais doce. Só para efeito de... As pessoas terem pontos de referência. Porque aí depois a gente quebra isso. Vai ter um que vai falar metálico, Vai ter um que vai falar que era regular. E esse tipo de fricção, de debate, eu acho muito legal. Porque aí as pessoas vão querer escutar de novo. E vão querer defender seus pontos de vista, né? Então, aí eu atinjo o meu objetivo, né? Que é fazer as pessoas terem uma escuta mais ativa. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Agora eu quero que vocês tenham o ouvido mais aguçado do que o normal. Para dizer em que cor eu estou tocando. Lembre-se que pode ser doce, regular ou metálico. Então, vamos lá. Mais uma vez. Mesma cor. Qual o nome dessa cor? Metálico. Metálico. Muito bem. Mais uma vez. Tocar de novo. Tocar de novo. E aí? Doce. Doce. Muito bem. Clássico. Nota A. Mais uma vez. E aí? Regula. Doce. 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 Regular. Eu tocaria aqui. E eu toquei. Doce. Doce, na minha opinião. O som é muito doce. É. 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 Para chegar de um a outro. É uma variação. É uma variação, né? Mas, enfim. É isso aí. A gente não precisa ficar recriando toda a situação. Mesmo porque cada situação é uma situação. Às vezes todo mundo vai concordar. Às vezes as pessoas vão discordar. Mas não interessa. Mas não interessa. O que interessa é que quando eu tocar o prelúdio sim. Antes de eu tocar o prelúdio sim. Eu vou dizer que o prelúdio é dividido em três partes. E eu vou estar enfatizando mais uma cor a cada sessão. Então, a primeira eu geralmente faço. Eu não falo, né? Mas eu geralmente faço. Bem. Bem doce. A segunda mais metálica. E a terceira no rei. É claro que eu não vou ficar com a mão fixa ali, né? Eu vou fazer minhas variações. Então, isso dá muito debate depois, né? Porque eu acho legal. E as pessoas vão curtir, né? Não só vão curtir a peça em si, a execução. Mas também o fato que elas aprenderam alguma coisa. E vão poder conversar com a família, ou com a amiga, ou com que cor que estava. Enfim. É por aí. E o último exemplo que eu queria dizer era o... Também do Mila Logos Estudo 12. Também é uma peça do meu repertório. Que é altamente um sucesso, né? Com crianças. Pode parecer que não, né? Todo mundo vai pensar, não, os estudos 12, né? Aquela coisa rápida, alta, né? Do tal. Mas a criançada adora. Então, o barulho. Nois, né? Tem até aquela parte do meio, né? Que vem o rock and roll. O pessoal fica louco, né? Então, o que que eu decidi explorar, né? Resumindo mais uma vez, né? Nas variações foi forma, no perlote 5 foi cor, timbre. E no estudo 12, eu quero explorar o caráter. Caráter traço técnica. Porque eu digo que é uma peça com caráter bastante agressivo, né? Meio brutal, até encerrando o ciclo de 12 estudos. Dependendo do público, eu até dou o contexto histórico. Falo um pouquinho da obra Pervilão do Vila-Lobos. E digo que é uma peça de muita força, né? E se eu estou lidando com crianças, né? Eu começo a ilustrar essa peça fazendo uma pergunta. Se o espaço me permite isso. Então, eu falo, quem tem irmão ou irmã? Então, quase todo mundo levanta a mão. Aí, eu pergunto, vocês vivem em paz ou vocês costumam brigar? Criançada, né? A maioria vai falar, a gente briga, a gente quer se matar, e não sei o quê. Eu falo, se vocês tivessem um violão na mão, tivessem brigado com o irmão ou com a irmã, como é que vocês tocariam esse violão? Ah, eu ia quebrar na cabeça dele, né? Eu ia tocar alto, ia tocar forte, não sei o quê. Mais uma vez, eu estou fazendo uma relação com o que eles já têm dentro deles, né? Com as experiências não musicais que eles têm, mas que são refletidas na música, né? Nessa peça. Então, eu falo, ah, você ia quebrar o violão na cabeça do seu irmão? No violão, você viu outras ideias, né? Quando ele compôs esse estudo todo, né? Não sei se ele queria, é, deliberadamente, né? Uma peça agressiva, se ele só estava pensando realmente na técnica. Mas o fato é que saiu uma peça que a maioria das pessoas acha bem agressiva, e vamos ver o que que faz dela uma peça com esse caráter. Então, eu explico o que é uma das coisas chaves da peça é o glissando, né? Que é o arrastar de uma nota para a outra, a noção da articulação. É, mas ele faz entre acordes, né? Que não é tão usual assim, né? Então, eu explico que é como se você pegasse o seu irmão ou sua irmã pelo cabelo e arrastasse, né? É, o arpejo, né? Que geralmente a gente faz para baixo, né? Assim, com o polegar, com o ar baixo. É, em um momento, não está exatamente escrito na partitura, mas muita gente faz, né? Agora, eu vou desespercar. Aí eu falo que meio que dando um soco no violão, né? Uma coisa... É... Dejante, agressiva, né? É, outra coisa que ele faz é o... É... Uma noção que é de quase um trêmulo, né? Que é quando você repete bem rápido as notas com o lar médio indicador. Ele vai fazer isso, mas para atingir esse caráter brutal, É, a gente encontra essa noção de trêmulo nos baixos, né? Que não é também muito usual. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando por todos os pontos de técnica violonística do estudo Com... É... Tentando explicar o caráter da peça, que pelo menos é o que me parece, né? Brutal e agressivo. Então, é uma boa maneira de, com o estudo 12, eu... Eu vou fazer uma introdução de técnica, né? Pelo início. É... Tem as escalas também, tem... E aí tem coisas que eu nem falo. Que eu espero a reação posterior à performance, né? Aí eu pergunto, ah, vocês gostaram? O que mais que tinha no estudo que vocês podem apontar de coisas que ele fez diferente, Que soou agressivo, que contribuiu para o caráter do estudo? E aí as pessoas falam, ah, você tocou rápido, você tocou alto, né? Porque está tudo dentro, né? Então, mais uma vez, eu acho que eu cumpri a missão, que é aumentar a apreciação estética, Dar ferramentas para o público, para aumentar o nível de apreciação da plateia. E aí é lógico que você tem que conhecer a sua plateia, para adaptar o que você tem em mente, O que você quer fazer. Por exemplo, se é um concerto como o de hoje à noite, eu não vou chamar ninguém aqui para tocar os acordes das orações. Talvez eu também nem... Não seja nem o caso de falar para as pessoas cantarem o baixo, Porque eu sei que a maioria são violonistas ou pessoas interessadas em violão, conhecem um pouquinho e tal. Mas eu posso, sim, falar, posso cantar, né? Porque sempre tem uma parcela que é paraquedista, que está olhando o relógio, que está meio dormindo. E isso ajuda a fazer todo o evento mais vivo, né? Você, além de tocar, de cumprir o seu papel de músico de qualidade, de vir, tocar bem, de se satisfazer com a sua performance, tocar sem erro e tal. Mas, além disso, você tem esse plus, né? Esse extra, que é você fazer, você ilustrar conceitos musicais, conceitos de técnica e fazer a coisa mais envolvente para todo mundo. Então, é por aí. E, com essas noções, também você pode atingir um tipo diferente, maior de público. Por exemplo, eu, há alguns anos atrás, eu não me via jamais tocando para criança. Eu sempre me achei um cara meio carrancudo, assim, né? Que só ia lá e tocava, ficava no quarto estudando o dia inteiro para subir no palco e fazer meu serviço e ir embora. Mas, a partir do momento que eu resolvi abrir o leque e fazer a coisa mais interativa e focar os tipos diferentes de público, né? Focar esse roteiro, por exemplo, adaptar esse roteiro a diferentes tipos de público, se é criança, se é adolescente, se é idoso e tal. Eu comecei a atingir mais pessoas. E isso tem sido muito bom para a minha carreira. Por exemplo, esse trabalho que eu mencionei com o Guri Santa Marcelina, só foi possível devido a essas ferramentas de performance interativa que eu tinha, que era exatamente o que o Guri Santa Marcelina queria. Tanto é que eu fiz esse projeto de tocar permininada, concertos, masterclasses, em 2009. Em 2010, o Guri Santa Marcelina gostou tanto que eles negociaram uma parceria com a Julia School, institucionalizada, para trazer, além do violão, trazer também outros músicos. Então, veio eu e um trio de cordas. Eles falaram, a gente quer exatamente isso, concertos didáticos, que eles, queridos, queremos que, sabe, vocês atinjam a criançada de uma maneira como falando a língua deles, né, dessa maneira que eu ilustrei para vocês. Então, foi fantástico, assim. E aí você pensa, né, ah, mas você foi lá, você tocou para a criança e como isso ajuda a sua carreira, né, a sua carreira de concertista internacional, de ganhar prêmios, de ganhar concursos e tal. Meu, eu conheci muita gente importante, eu conheci o secretário de Cultura do Estado de São Paulo por causa desse projeto. A gente saiu num noticiário da Globo, né, teve toda a parte de mídia, de exposição. E conheci a Cláudia Tone, que hoje é assistente de música, não, é advisor, conselheira, conselheira de música da TV Cultura. São pessoas que têm me ajudado muito na minha carreira, não nessa parte de performance interativa, mas na minha carreira de solista mesmo, por exemplo. Eu estava precisando de um visto até pouco tempo atrás para continuar nos Estados Unidos trabalhando. E todo esse pessoal que eu conheci, o diretor executivo do Guri Santa Marcelina, Cláudia Tone, vários políticos e músicos e produtores que eu conheci através desse tipo de projeto, me escreveram cartas de recomendação e me conectaram com outras pessoas que hoje estão me dando concertos, que estão me abrindo espaço. Então, eu acho que a gente é, todo mundo aqui é valonista e faz apresentação num nível profissional, não profissional, mas não interessa. O ponto que eu quero levantar aqui é que, com isso, eu acredito que vocês atingem mais um público mais diverso e maior e você nunca sabem no que isso pode dar. Com certeza, você não vai ser perda de tempo, você só tem a ganhar com isso, pelo menos está sendo a minha experiência. Uma pergunta, essa ideia surgiu por parte dos alunos da Júlia ou surgiu por parte institucional da Júlia a fim de promover a infra social, fazendo trabalhos nas entidades, comunidades locais. Como é que foi isso, com relação ao procedimento? Não entendi muito bem quais são as ferramentas que você utiliza para levar a capa essa proposta. Minha pergunta é assim, institucional, veio de quem, tem algum, digamos, o dono da ideia, isso é uma questão de todos, da Júlia, o que é? Olha, esse contexto mais histórico de quando começou, por que começou, quem começou, eu não sei explicar bem, mas o que eu posso dizer é que eu acho que é uma necessidade mesmo. necessidade de público, porque cada vez menos tem gente no Lincoln Center, cada vez menos tem gente no Carnegie Hall, e cada vez tem mais gente pobre, tem mais periferia, tem mais problemas sociais. Então, eu acho que de uma certa maneira, é até, às vezes você pensa que é uma coisa altruísta, mas é até egoísta, assim, num sentido mais amplo da palavra. Quer dizer, a criançada que vai na Júlia, por exemplo, assistir um concerto didático, num desses trabalhos que a gente faz como aluno, elas são as crianças que estão indo no Carnegie Hall, essas crianças que estão indo no Lincoln Center, são as crianças que no futuro podem ser assinantes da orquestra. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E a Júlia, se você pensar num contexto mais amplo, a própria estrutura física dela, do prédio, foi totalmente remodelada nos últimos anos. Inclusive, quando eu estava estudando lá, estava em reforma. Segundo o presidente da escola, o Joseph Bullisi, ele queria que a escola, mesmo o aspecto físico da escola, fosse mais conectado ao mundo lá fora. Então, por exemplo, a Júlia, de alguns anos atrás, você não tinha acesso a ela da calçada. Era uma coisa estranha. Você tinha que subir uma escada rolante ali, meio obscura. Aí você entrava na escola, parecia que você estava entrando num hotel de luxo, assim, né? E aí você tinha que, do Lincoln Center, daquela praça que tem aquela fonte famosa ali do Lincoln Center, você tinha que, dali, cruzar uma praça pra chegar no hall de entrada da Júlia, era uma coisa estranha. Então, hoje, além da escola ser toda envidraçada, pra todo mundo ver o que está acontecendo lá dentro e a gente ver o que está acontecendo lá fora, também a gente pode estar andando na 65 e tem a porta da escola. Aí você entra, tem uma escada e aí sobe pro lobby. Mas a própria aparência física é um reflexo de como a escola está mudando, como a filosofia da escola está mudando. E eu acredito que é uma tendência nos Estados Unidos e que está chegando aqui. como eu disse, o Guri Santa Marcelina, o Guri Santa Marcelina adorou a ideia e já era, na verdade, o que eles estavam fazendo com os concertos didáticos. Eles chamam de aula espetáculo, né? Mas era exatamente isso, de quebrar barreira, de formar público, de falar a mesma língua que o seu público. Então, eu acredito que seja uma tendência em todo canto, né? Nos Estados Unidos, talvez, isso esteja um pouco mais avançado. E eu me sinto, mais ou menos, como um embaixador dessas ideias aqui. Eu gosto de propagá-las, porque muita gente já veio depois de uma palestra dessa e me falou pô, gostei muito, agora eu nunca mais faço concertos do mesmo jeito. O público adora, eu toco melhor, todo mundo sai ganhando e é por aí. Depois, dificilmente você volta a fazer concertos do jeito que você fazia. Uma coisa interessante, você chamou de concerto didático, né? Quando eu estudei, quando eu era criança, eu estudava na escola de música, eles tinham como disciplina, né? Concerto didático. Aí, vinha e fazia para crianças mesmo, né? E eu, enquanto estava estudando no NB, tive a oportunidade de fazer, mas não estendido para outra parte da sociedade, né? Você citou aí asilo, a escola e tudo mais. É interessante essa ideia. Agora, até pela explanação aqui, nesse contexto, eu sei que você está explicando para a gente, mas operacionalmente, quando você faz esse trabalho, você falou de três músicas, acabou que você não as tocou ainda, né? Vamos dizer assim. Quanto tempo você gasta num concerto didático, nesse concerto interativo? Eu queria só adicionar isso, inclusive, com relação aos diferentes públicos, porque eu acho que cada público tem um tempo de atenção diferente. Exato. É, a primeira regra, quando você está fazendo a criação da sua performance interativa, do seu conselho... Desculpa, deixa eu só acrescentar, não acrescentar. Nos concertos didáticos na escola de música, como a gente faz... Quando eu era criança e era assim, e depois, quando eu fui apresentar para as crianças, eu via que era exatamente assim, justamente você tem ali 30 minutos, 20 às vezes, de atenção total. O resto é de degladear para conseguir essa interação. Mas não tinha nenhuma estrutura para isso. Vocês vão lá tocar e conversam com as crianças. Quer dizer, eu não tive uma, como você colocou, uma preparação, ou até um... Você falou de um... Você está mostrando até um plano lógico, de trabalho, mas... Desculpa. É, é importante eu frisar aqui que não é uma coisa que você chega no palco com o seu repertório e improvisa. E me fala o que der na telha, ou decide o que vai falar no camarim, não é isso. Às vezes eu gasto tanto tempo bolando o que eu vou falar, e bolando estratégias para eu atingir o público que seja, você tem que conhecer muito bem o seu público. Às vezes eu gasto o mesmo tempo que eu gasto assim, para praticar. E às vezes eu... inclusive você tocou na questão do tempo, às vezes de fato eu tiro uma ou duas peças para eu ter uma folga maior para poder fazer essas ilustrações e essas explanações. Por exemplo, você tem que conhecer o seu público e tem que preparar. Num concurso, obviamente, eu não vou dar um pio, no máximo eu vou anunciar as peças. É uma situação totalmente diferente. Você chega e toca. Por conceito de hoje à noite, eu vou falar bem menos, porque eu sei que todo mundo aqui, quem vem, está interessado, são violonistas, é uma associação de violão. Entendeu? Então não tem muito o que falar. O que eu vou falar vai ser mais específico de uma peça ou de outra. que eu sei que eu vou atingir pelo menos a maior parte da plateia que estiver aqui. O público do guri, a criança tem um expande de atenção muito curto. Então, você não vai chegar, você não vai fazer milagre também em querer destravar, sei lá, a sonata inteira do Paganini ou a sonata para violino que eu gosto de tocar, que eu vou tocar hoje no início do bar. Quer dizer, não dá. também você não faz milagre, né? Então, é... Então, sempre varia. O legal é você ter cartas na manga, você desenvolver atividades e assuntos que você pode explorar com o repertório que você normalmente toca, que são suas especialidades, e adaptar a partir daí com o tempo que você tem, o tipo de público que você tem, o espaço, o espaço é importante também que você tem. Às vezes eu chego num hospital, né? Inclusive, eu posso até contar uma história. Você tem que saber, né? Se você manda as pessoas marcarem o pulso com palma, às vezes no hospital está todo mundo... Às vezes você está tomando todo o ente terminal, né? Não tem nada a ver com o que você bolou. Às vezes você tem que ter... Às vezes eu tinha que ter até jogo de cintura para adaptar na hora. Às vezes eu estava esperando um tipo de público e era outro. então você também tem que ter jogo de cintura. Uma vez eu... Falei que eu ia contar uma história, eu vou contar agora. É... Uma vez quando eu estava fazendo esse tipo de trabalho, era num hospital, a informação que eu tinha é que era num hospital e que era para crianças. E que era para crianças, eu não lembro qual a explicação que eles deram, que tipo de problema tinham as crianças. mas eles montaram, eles chegaram a montar uma apresentação, um programa. Muito ridículo. Quando eu cheguei lá, as crianças, além de serem muito jovens, assim, 5 e 6 anos, né? Não dá conta de ler um programa. O cara ia de uma... De um em um, o cara que estava organizando os concertos, dava para as crianças um programa com biografia, com nome de peça. Mas o mais triste da história é que eram crianças com... com deficiência mental. Assim, além de ter esse obstáculo de ser criança, de ter uma atenção curta de tempo, eram crianças que não... Sabe? Não iam dar conta de... Não estavam dando conta de responder a nenhum... Nenhuma das coisas que eu falava, nenhuma das peças que eu tocava, e depois da primeira peça, bicho, eu não se encamei, eu só toquei. E além de tudo, eu fiquei tocado, né? Uma sala cheia de crianças, super jovens, e com deficiência mental, retardadas, assim. Não conseguiam fazer nada. Com um programa na mão, ridículo, né? Então, é o tipo de situação que você tem que, sabe? Alterar a rota ali. Então, o que eu fiz? Eu mal dei conta de tocar, né? Eu passei pelo repertório, e foi isso, assim. Eu não queria fazer papel de palhaço, e ficar fazendo jogo, tentando explicar com forma, ou fazer elas baterem palmas para marcar o curso. Nada a ver, né? Quando eu te perguntei sobre a questão de onde proveio a ideia, eu perguntei por uma questão, mais curiosidade mesmo, porque isso que você falou, eu concordo plenamente. Eu só fiquei curioso, justamente por ser um outro local, uma entidade muito prestígio, como a Julia, e eu fiquei curioso para saber de onde proveio a ideia. Essa ideia proveia dos alunos, como você mencionou, o próprio dono tinha uma outra ideia, e que, de fato, é verdade. Sinceramente, eu sempre achei o conceito que o cara não fala nada eu acho estranho, de fato. Mesmo que seja o pé filonista, porque o cara fala com um repertório diferente, eu não sei, nem todo mundo conhece tudo, né? Então, é por isso que eu fiz a pergunta. Eu acho interessante essa questão da interação. E a interação, como você bem ressaltou, é uma interação muito... que varia muito. Vários lugares. A interação que você vai ter com um asilo, é diferente de uma interação no hospital, é diferente de um concerto numa instituição vinculada a uma associação de violão. Enfim. Tudo depende. Claro que depende do bom senso também, né? Você vai chegar aqui hoje à noite e vai pedir todo mundo levantar e vai ter palmas. É diferente. Claro, eu entendo muito bem sua proposta. A pergunta consistia mais em saber de onde ir, né? Por que ir, disso. Eu acho que... É justamente o que eu acho, né? Mas, enfim... Eu acho que, como o Júlio falou, né? Você citou, né, Júlio, que você já tinha visto o concerto do dático e tal. Eu acredito que a ideia sempre esteve aí mesmo, né? Não sei até que ponto, mas... Eu sempre conversava com os meus amigos sobre isso, né? Pô, a gente está estudando violão clássico. Ninguém sabe quem é SOR, né? Todo mundo quer ver a gente tocando igual a cantando violoso. Todo mundo pergunta se a gente canta. As coisas nada a ver. O que a gente está fazendo, né? Estudando violão clássico. E o barato é isso. É você conseguir... Eu não gosto de usar o termo elevar a plateia, que dá a impressão que eu sou. Top star. Mas é você aumentar o nível de apreciação da plateia porque você gosta de fazer. E não fazer muita concessão, assim, de tocar outra coisa, mudar seu estilo. Acho que não é bem por aí. Mas, enfim, você estava falando do que a ideia estava aí. Eu acredito que o que está acontecendo agora é uma sistematização maior, assim, pelo menos na Juliet, né? Assim, no sentido de que é uma coisa séria. Não é que você vai chegar no palco e vai bater papo com a galera e falar qualquer coisa. Não, isso exige preparo. Pessoas já se especializaram nisso, já pesquisaram. A gente já fez doutorado nisso. Tem um livro... Eu fiz aulas sobre performance iterativa, que eram, além de teóricas, eram práticas, né? A gente experimentava com nossos colegas, que funcionavam, funcionavam. E o lance é esse. Eu acho que... Hoje tem uma seriedade maior. Eu acho que tem... Tem um treino maior, pelo menos lá na Juller School, é uma coisa, assim, que é séria, que pode se reprovar no curso, sabe? Faz parte do e-gradido curricular? Não, essa matéria, Interactive Performance, como aula, né? Como um treino, né? Que você faz na escola, é optativo. Mas, enfim, é levado super a sério. E depois que você faz a exposição em sala de aula com seus colegas, vê se a sua ilustração funcionou, o professor mete o pau, entendeu? Faz um milhão de críticas, sugestões, críticas construtivas, lógico. Mas é levado super a sério. Para quem está aqui no Brasil, para quem está aqui na palestra, para quem vai te ver no vídeo, e quiser ter acesso a mais informações, conhecer mais sobre esse assunto, poder se preparar melhor, que livros, que sites, o que você recomenda para a pessoa? Olha, eu recomendo um livro chamado Interactive Performance, que foi escrito por um dos professores da escola, da Júlia, chamado David Wallace. Que é, na verdade, é um manual prático sobre performance interativa. Então, você abre, numa das páginas, depois vai ter uma tabela de tudo que você pode fazer em termos de ritmo, de propostas de ritmo, de forma, de harmonia. Ele tem uma série de coisas, de ilustrações que ele montou, de performances interativas que ele montou. E eu acho o material super bacana, porque você pode ir lendo e ir construindo a sua performance interativa, ir testando, e também serve como consulta. Agora, também existem alguns vídeos que aí eu não sei como é que as pessoas teriam acesso. Eu costumo gravar as minhas performances interativas, eu não queria ficar fazendo muita propaganda minha, mas enfim. No meu website, por exemplo, tem na parte de vídeos, meu website é joaoconjian.com, também é acessível jvkguetar.com, meu nome é meio difícil de soletrar. Mas enfim, tem lá uma sessão nos vídeos, especialmente dedicada à performance interativa, e eu já tive inclusive internatos que viram gentes que queriam me contratar para um conserto, falaram, não, mas a gente quer desse jeito, daquele jeito que a gente viu naquele vídeo, com essa proposta educativa e que envolva o público e que as pessoas saiam da performance tendo aprendido alguma coisa. Então, na minha cabeça é o que eu consigo lembrar agora. Qual o nome do autor? Você citou? É David Wallace. W-A-L-L-A-C-E. E o livro chama Interactive Performance. Reaching out Musicians Guide to Interactive Performance. Isso. Eu dei uma encurtada, mas o nome completo é Reaching out a Guide to Interactive Performance. Isso mesmo. Eu não sei onde pode conseguir, mas enfim, hoje em dia Amazon, internet. Ok. Eu tenho, inclusive, um amigo que se interessou e comprou o livro e está usando. e, segundo ele, para ele tem sido fantástico, para mim também foi fantástico. Eu usei não só como material de sala de aula, mas também uso para consulta, sempre que eu estou bolando uma nova performance interativa. Muito obrigado. 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 Obrigado.